O Guilherme, ele é o colaborador da revista Vida e Saúde e atualmente assessor de imprensa da Igreja Adventista da Associação Paulista Central. Guilherme, é uma alegria muito grande ter você aqui conosco. É um prazer estar aqui para falar desse tema que é tão importante, um tema que é relevante para a nossa vida pessoal, mas também para o âmbito social. Eu gostaria de dizer, pastor, que nossa campanha não é uma campanha isolada. Nós temos em nossa companhia gente de peso, gente muito importante na sociedade e dentro da mídia. Temos em nossa companhia o jornalista Boris Casoy, por exemplo. Em seu telejornal, ele costuma comentar e falar sobre os problemas sociais causados pelo cigarro e ele muitas vezes fica irado contra as coisas erradas que acontecem na política. Mas outro momento em que ele fica também irado é quando acontece de um cigarro levar problemas às famílias, à saúde das pessoas. Então temos conosco o jornalista Boris Casoy, outra grande figura ligada à mídia, o cartunista Ziraldo. O Ziraldo, ele deixou de fumar há 20 anos e ele fumou e teve muito problema na sua saúde, problemas de sua criatividade em alguns momentos, foi travada pelo uso do cigarro. Mas o Ziraldo, ele deixou de fumar há 20 anos e hoje ele faz campanha contra o cigarro e tem sido também uma peça-chave, uma pessoa importante nessa campanha. Um momento que ele conta é que em seu escritório, quando ele estava trabalhando e produzindo uma peça publicitária, ele tinha seis cigarros acesos ao mesmo tempo. E ele viu aquela fumaceira toda e ele viu que a coisa estava difícil para o lado dele. Ele foi pegar um cigarro, o toco do cigarro caiu no seu trabalho, queimou o trabalho. Ele viu que não era esse caminho o caminho certo para ele. E resolveu abandonar o cigarro e hoje ele faz também campanha contra esse mal na vida das pessoas. Quer dizer então, Guilherme, que além de pessoas importantes, como você citou, Boris Casoy e muitos outros, nós temos através dessas pessoas uma ajuda para conscientizar a sociedade, é isso? Essas pessoas têm, de certa forma, através da sua influência, conscientizado a sociedade sobre os malefícios do cigarro? É isso mesmo, porque nós vemos que no passado o cigarro tinha algo de glamour, uma coisa bonita, as pessoas, os jovens, queriam fumar para se mostrar para as moças, uma forma de sedução e de conquista. Mas cada vez mais as pessoas têm visto que o cigarro não é algo sedutor, algo bonito, mas é algo que faz mal à saúde, que destrói o pulmão, que deixa os dentes amarelos, que deixa a pele pior, o cabelo. Então, tanto para a beleza da pessoa quanto para a sua saúde, o cigarro é algo terrível. E cada vez mais as pessoas estão conscientes disso e cada vez mais a mídia tem mostrado esses problemas e tem levado a informação às pessoas. Infelizmente, algumas faixas da sociedade não têm acesso a toda essa informação e ainda fazem muito uso do cigarro. Mas entre as classes mais esclarecidas, que têm tido mais possibilidade de acesso à informação, o cigarro e o uso dele têm decrescido nos últimos anos. Mas eu quero fazer uma outra pergunta agora para você, Guilherme. É o seguinte, o cigarro nós sabemos que ele afeta a pessoa individualmente, mas também ele afeta a sociedade. De que forma o cigarro tem afetado a sociedade e como nós podemos criar uma consciência disso, melhorarmos essa situação? Coloca para nós. Muito bem, às vezes nós não fumamos e pensamos que não temos nada a ver com esse problema, que isso não é o nosso problema. O problema é de quem fuma. O pulmão de quem fuma é que vai ficar ruim. Mas o problema do cigarro também é um problema social. E nós precisamos nos conscientizar disso e passar isso às pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, nós podemos afirmar que a principal causa de morte evitável no mundo é devida ao cigarro. Isso é afirmado pela Organização Mundial da Saúde. Então nós poderíamos evitar alguns males. Você às vezes não pode evitar receber uma picada de uma cobra e sofrer o dano disso daí. Mas você pode evitar o fumo, você pode evitar o cigarro, pode evitar que isso cause mal à sua saúde. Então, dentro desses fatores evitáveis, o cigarro é a principal causa de morte. Eu tenho em minhas mãos um estudo feito pela Câmara dos Deputados e aqui são passados alguns dados sobre o número de mortes causadas pelo cigarro. Em todo ano, no mundo, o cigarro causa 25 vezes mais mortes do que as ondas gigantes que atingiram a região da Ásia no ano passado. Imagine você, 25 vezes mais mortes do que aquelas ondas gigantes que destruíram países da Ásia. São 4 milhões, quase 5 milhões de mortes por ano causadas pelo cigarro. E agora eu gostaria que você refletisse uma coisa. Se o cigarro leva tantas pessoas à morte, logo as pessoas que fumam estariam diminuindo, elas acabariam e acabariam os fumantes. Mas não é bem assim. A indústria do tabaco, do cigarro, elas têm uma estratégia publicitária, uma estratégia para envolver mais pessoas no fumo. E a cada ano, essas indústrias, elas querem trazer pelo menos 2,7 milhões de pessoas ao cigarro, ao tabaco. Então, essas pessoas que vão morrendo, elas são clientes que são perdidos. Então, há uma estratégia de trazer novas pessoas para o fumo. Então, a nossa estratégia, que é pensando na saúde das pessoas, na saúde da sociedade, é combater esse mal, é combater o cigarro e evitar que mais pessoas cheguem a esse problema que leva à morte. Ok. Nós gostaríamos que você deixasse, como jornalista, você tem visitado muitos lugares, feito muitas matérias, gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui para os telespectadores que nos assistem, abrindo o coração, falando para eles. É possível, né, Guilherme, vencer? Você já viu muitas pessoas, você já acompanhou muitas pessoas que conseguiram. Esse é o foco que nós gostaríamos de terminar o programa nessa noite. Então, a sua última palavra de motivação, de ânimo, quem sabe um testemunho que você já presenciou. Eu estive em muitos cursos, como deixar de fumar, pessoas ligadas a esse trabalho feito de conscientização em muitas cidades da região de São Paulo e havia pessoas ali que fumaram durante a sua vida inteira, 30, 40 anos, mas elas tomaram consciência de que o cigarro não é apenas um passatempo, uma coisa gostosa que causa prazer, mas que o cigarro é uma coisa que mata, uma coisa que faz mal. E com a tomada de consciência, elas foram libertadas desse vício e depois de 30, 40 anos fumando, essas pessoas abandonaram o cigarro. E você pode me perguntar, e adianta, depois de tanto tempo, largar o cigarro? Mas o fato é que passado algum tempo o organismo, ele se limpa, ele se recupera. Às vezes não se recupera completamente, mas a vida se torna muito mais gostosa. As pessoas dizem que elas dormem melhor, elas sentem o sabor dos alimentos, fica muito mais gostoso comer. Então, isso é possível de acontecer. Essa mudança de vida, essa reforma do seu estilo de vida é possível. Há alguns lugares em que pessoas são tratadas de vícios como a cocaína, como a maconha, a bebida. E o que acontece? As pessoas às vezes largam a cocaína, às vezes as pessoas largam drogas pesadas, mas continuam fumando, achando que isso não tem problema. Mas o cigarro, ele é um mal tão grande quanto esses outros vícios. Porque ele pode, no primeiro momento, não levar a pessoa a uma situação tão difícil. Mas com o passar dos anos, ele vai formando um vício cada vez maior. As pessoas vão ficando cada vez mais dependentes. E se torna difícil de largar. Então, por isso, participar de um programa de conscientização, como é feito na cidade de Araras, em outras cidades da região, é uma coisa muito importante. Porque ali, se você fuma, você encontra pessoas que também passam pelo seu mesmo problema, pela dificuldade que você enfrenta. Quando essas pessoas, no primeiro dia, largam o cigarro, elas ficam nervosas. Fazer, é difícil se concentrar no trabalho, é difícil falar com a esposa num tom normal. Mas elas passam esse primeiro dia, passam o segundo dia. E no terceiro dia, elas já estão mais tranquilas, elas já estão mais relaxadas. E passando os cinco dias, uma semana, aquele primeiro momento de dependência química, em que o corpo cobra a nicotina, cobra aquela substância, já passou. E fica mais fácil. Eu creio que você que fuma, faça essa experiência. Visite algum desses cursos que você tem palestras, motivação para parar de fumar. Se você não fuma, mas conhece alguém que fuma, na sua família pode ter alguém, no seu lugar de trabalho. Então, são pessoas que estão precisando parar com isso. Porque o fumo, ele afeta a vida dessas pessoas, afeta também a família. Pessoas que fumam junto com a fumaça do cigarro, é o chamado fumo passivo. E evitando o fumo passivo, nós também evitamos que as pessoas que estão ao nosso redor sofram dos males do cigarro.